Bora minha galera do canal, trazendo aqui mais um vídeo Peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí pra fortalecer aí o nosso trabalho Ronaldo Sovieira faz festa com Ideobranda ao seu lado Otavo Leite e Yuri, João Simplice é comprovado Erickson Aquino é bacana, Luiz Antônio em Santana, doutor Hugo advogado Juquinha e Juca, Machado, Zito, Vavá e Guri Antônio de Eliseu, Kelé, Aldalho e Dede, Jaci Toninho, Rodrigo em Traipu, Lalo em Piaça, Busu e Evaldo, Calumbi Doca e Gércio, Murici, Avanil de Cícero, Dezinho Manoel Medeiros e Cleveson, Clebe e Luiz Pretinho Milton, Timóteo e Noé, Zé Gregório e Canapi Noel, Gregório e Bentinho Manuel, Galego e Augustinho e José Petrusso de Oliveira Bodão e Jaminho do Gado, Luciano, Malta e Vieira Pedro, Bau e Chico, Bau, Miguel, Pajeu e Lau Os Mangaias e Zé Ferreira Zé, Bulhões, Bira e Teixeira, Antônio, Pretinho e Bozó Zé, Nilte, Jorge e Cardoso, Som e Pedro Mororó Luiz Gagues, Zé Simão, Fernando e Roldão, Julião Primo e Benedito Jó Dilso Simpliço em Major e Luciano Amaral Zé Lúcio em Arapiraca, Luiz Sabino é Legal Com Maria, Sua Senhora São donos da Limpadora de Forças Continental Manuel de Lorival, Anacleto e Zacarias Jadinho e Fernando França, Batista e Cícero Messias Loura, Gapit e Enedino Galego e Adagma, Firmino Roberto e Chico, Azarias Adeildo, Malaquias, Zezinho, Camilo e Germano Zé Neto e José Reni Bel e João Pernambucano Ronilvo Vaz é famoso Com seu cavalo charmoso Corrigado todo ano Giba, Mauro e Cristiano Uma trindade que age Luiz, Arthur, Zé, Wilson Dida, Lira tem bagagem O Eugênio Lira pensa No Parque Naldo Valença Lá em São José da Laje Marcelo e Dudu em Laje Formam páreo verdadeiro Marcos Machixe e Mamal Corre boi pra fazendeiro Marco Moura competente Toca panelas pra frente Com a fazenda Pantameiro Padre Heraldo é mensageiro Do Festival de Gibão Zé de Aniel em Santana Moacir, Vanderlei e João Rubens Fontes do Frigorifo Mário e Marcos Pacífico Do saudoso Sebastião João Pedro e Sérgio Adrião Do Camaia e Zé Vieira Zinho Godói em Ouro Branco Gildo em Poço das Trincheiras Márcio Gomes em Maravilha E Antônio Albuquerque brilha Na política brasileira A poesia altaneira Do progresso abre a cortina Fala em Wilson Veloso Que com artista combina Nos promove e dá valor O maior divulgador Da cultura nordestina Barrinha é gente fina E neto de senhorzinho Marcones de seu Miguel E meu compadre Zé Toicinho Que corre boi todo dia Um abraço a Zé Maria E ao amigo Cabelinho Zé Mato Grosso e Serginho Lá na terra sergipana Romulo Veloso em Lagedo Na terra pernambucana Seu Ramos em Amaragi Tenho que lembrar daqui De toda turma bacana Alô Sérgio em São Caetano E seu Nelson Galindo Da polícia rodoviária Um abraço tio Luiz Veloso Mandamos um abraço Para o nosso amigo Gil De Everso Lá em Nossa Senhora de Luz Sergipe Nélcio de Almeida Em Aracaju E Zé Hermes Em Petrolândia E todo aquele pessoal E toda vez que eu sinto o seu perfume Corro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo Eu me sinto das doenças E tu és um arte que tem que ser Viadeza, a desarrumada perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, a desarrumada perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Esse é Dedé cantor Mateu dos teclados e o eto acordão A pegada mais dançada irá com o apilheiro O doco que Dedé se enxergou Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Se quando eu te beijo e sim Música 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 Tchau, tchau.